Um bebê de 11 meses foi abandonado pela própria mãe em uma lixeira. A lixeira que é viciada, é isso? É lixo. Uma lixeira viciada. Aqui em Manaus. Moradores do local encontraram a criança e acionaram o conselho tutelar. Mayara Rocha, ao vivo, no link, direto. Vai! Oi, Siqueira, boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aí o Alerta Nacional. Já pensou que história triste, chocante, exatamente um bebê de apenas 11 meses de vida foi encontrado em um lixão na zona leste aqui da capital amazonense. Algumas pessoas estavam passando ali na localidade, olharam para o lixão, viram a criança, resolveram acionar o conselho tutelar e a polícia civil que foram até o local para fazer o resgate desse menino. Com 11 meses ele pesa apenas 6 quilos, desnutrido. Uma situação bastante deplorável. Imediatamente essas equipes foram localizar a mãe desse menino que foi encontrada, viu, Siqueira? Pasme. Em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas e também fazendo uso de cocaína. Ela disse às equipes que deixou o filho ali no lixão porque estava muito louca, queria ir ao bar e não tinha com quem deixar o menino. Uma irmã dela, a tia da criança, apareceu e disse que ficaria cuidando do sobrinho. A grande questão é que na manhã desta segunda-feira, uma equipe da polícia civil foi até a residência dessa criança e encontrou o menino vivendo em péssimas condições juntamente com o irmão dele de 5 anos de idade. Ela foi trazida à delegacia e vai responder a partir de agora por dois crimes, como nos conta a delegada que esteve à frente desse caso, a doutora Joyce. É o que a gente assiste agora. E após os procedimentos, como o indiciamento da autora, agora já pelos crimes de abandono de incapaz e maus tratos, nós encaminhamos essa criança para atendimento primeiro no pronto-socorro infantil e depois as crianças já foram encaminhadas para uma instituição de abrigo temporário até que a justiça possa receber todas as informações desse caso e se posicionar em definitivo sobre a guarda dessas crianças. A mãe aí foi penalizada, vai responder por esses dois crimes, mas a história não termina aí. E a partir de agora, a polícia civil, juntamente com a justiça, estão à procura dos pais dessas duas crianças que estavam vivendo aí nessa situação lamentável. Viu, Siqueira? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mayara Rocha, ao vivo. Você viu o estado que a criança ficou? É lamentável, né? A criancinha toda ferida, toda picada. Olha que cena triste, gente. Eu chamar de mãe? Não posso chamar de mãe. Mãe é sagrado, né? Se é um irresponsável, não quer, procura o conselho tutelar, procura a igreja, seja evangélico, seja católico, procura o juizado, procura ajuda, vai aparecer. Agora, jogar uma criança na lixeira e ir explicando para o Brasil, a lixeira viciada, que nem eu sabia o que era isso aqui, é um termo usado aqui no estado, que é um local onde o pessoal joga lixo e não é para botar ali, então é uma lixeira viciada. E eu perguntei à minha diretora, ela é viciada em quê? Maconha, cocaína, ópio, alguma coisa assim. Mas brincadeiras à parte, olha como é que está a criança, gente. Ô meu Deus do céu! Ô meu! Eu só penso no meu menino. Eu digo, ó, ô meu Jesus! Mas uma família... Ei, não, pai, sério, já estaria nas mãos de uma família que quer adotar, que tem já um cadastro bom, já tem, sabe, já tem todas as ferramentas para dizer assim, olha, é uma família que merece e pode adotar essa criança, porque deixar fazer isso, eita covardia!